A DNN Brasil não tá de brincadeira esse ano com essa cobertura das eleições municipais. Nós vamos ter repórteres em todas as regiões. E a gente vai agora mostrar pra vocês um pouco do nosso time, Carol Queiroz, Rafaela Cascardo, Laís Pessanha e Isadora Aires, nesse nosso paredão eleitoral. Vamos começar com a Amazonas, Carol? As votações acontecerão neste ano, em meio a uma seca histórica. E a gente sabe, tem muitas cidades na região norte que o único modo de se locomover é por meio de barco. E as pessoas não têm acesso a esses barcos. Conta pra gente qual é o cenário hoje e qual é a expectativa, Carol Queiroz? É isso mesmo, viu, Uribe? É importante a gente destacar aqui que a operação de eleições na região amazônica naturalmente já requer um planejamento bastante específico. Mas diante do cenário da estiagem severa, pior de todos os tempos que a gente está enfrentando aqui no Amazonas, a questão do planejamento da logística se torna ainda mais complexa. Muitos municípios e comunidades que ficam isoladas no interior do estado têm a única ligação aos municípios onde acontecem as votações por meio dos rios, que neste momento estão secos. O transporte das urnas começou antecipadamente, os helicópteros do exército é que estão ajudando em toda essa logística, esse traslado, levando não só esses equipamentos, mas também os trabalhadores, militares, técnicos e até mesmo alimento para essas áreas mais distantes. Eu vou dar um exemplo para vocês da realidade. Aqui na capital amazonense hoje, o Rio Negro atingiu o pior índice da história, 12 metros e 66 centímetros, batendo inclusive aquela marca negativa histórica do ano passado. Então estamos enfrentando por aqui a pior seca. Eu estou na Marina do Davi, onde funciona uma estação fluvial num braço do rio. Daqui partem diversas embarcações para as comunidades do Rio Negro. Um trajeto que, por exemplo, numa comunidade aqui próxima, era feito em 15 minutos de barco até chegar aqui à cidade, agora está levando uma hora, às vezes até mais, e com risco ainda de encalhar, mesmo com embarcações muito pequenas. Toda essa área que você está vendo aqui, era tomada por água e que agora está, sim, completamente seca, praticamente com um filete de rio passando. Então há uma preocupação muito grande das autoridades, do Tribunal Regional Eleitoral, com relação à abstenção esse ano, que pode, sim, ser a maior que nós já tivemos. Eu volto com vocês.